E a Jade fez uma rondada Flick Flack, uma pirueta, optou por fazer um salto mais simples do que ela está acostumada a realizar para garantir praticamente uma execução mais correta. Você acompanha aí novamente a rondada Flick Flack, o mortal com uma pirueta. Quem acompanhou a Jade no Panamericano do Rio viu que a Jade faz saltos muito mais difíceis que esse. Foi agora inclusive, né? Exatamente, no Panamericano a Jade fez duas piruetas e meia. Hoje você vê que ela realizou apenas uma pirueta. Isso porque a Jade vem de uma lesão no punho, não naquele punho que a gente falou tanto no Campeonato do Mundo, mas no outro punho. Ela acabou de sofrer uma fissura no outro punho e ela está se recuperando, mas agora ela já está bem. E lógico, o Brasil não vai forçar a Jade justamente porque precisa dela em outubro, que é um campeonato muito importante.